Boa tarde Daniel, o Botafogo não vence o Santos desde 2001, desde que voltou à primeira divisão em 2009, o Botafogo também não conseguiu sequer empatar com o Santos, foram oito derrotas de lá para cá. Esses dados, esses números, deixam vocês mais ligados aí para esse confronto de guardas de final com o Santos, Daniel? Acho que o contexto mais ligado, a gente vai entrar do mesmo jeito que a gente entraria. É um tabu, mas é bom que um dia um tabu sempre acaba, né? Então eu espero que a gente consiga acabar com esse tabu aí, dessa vez contra o Santos. Daniel, boa tarde. Hoje, como vocês enxergam o Santos dentro do campeonato? Com bastante respeito, como a gente enxerga todas as equipes, é uma equipe grande também, a gente tem que ter muito respeito, muita atenção. O jogo agora é eliminatório, é um jogo de três pontos, são duas partidas, mas é eliminatório, então a gente enxerga assim, do mesmo jeito com os outros times, só que dessa vez tem que ter mais atenção ainda, porque o campeonato pode acabar duas partidas. Daniel, você apesar de jovem, já é um cara bastante experiente, tem bastante rodagem, como é para você estar disputando uma quadra de final do campeonato estadual, como o Paul Cristão, que a gente sempre fala que é um dos mais disputados do país, como é que é, como você está se sentindo em poder disputar um jogo tão importante desse? Estou me sentindo muito feliz, foi como eu falei em uma outra entrevista, logo quando a gente fugiu do rebaixamento, matematicamente, eu falei para o repórter que o meu primeiro objetivo era classificar, eu vim para cá já pensando nesse jogo das partidas de final contra o Santos, e não era o primeiro objetivo, não era fugir do rebaixamento. Então, estou muito feliz, muito motivado, para que a gente conseguiu chegar nessas partidas de final, e com muita vontade de passar pelo Santos e chegar na semifinal. Daniel, o Moino já trouxe o tabu para a gente, que existe entre o Botafogo e o Santos. Acho que a partida em casa, ela é extremamente importante para o Botafogo dessa vez. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar em como agir, o que vai ser importante, não só taticamente, mas até na forma de pensar para esse jogo? Hoje nós tivemos uma representação, nós tivemos um treinamento um pouco mais dividido, hoje a gente vai ter mais uma conversa com o Léo, mas eu tenho certeza que todo mundo está com o mesmo pensamento. Primeiro jogo em casa, muito importante fazer o resultado dentro de casa, porque você sabe que o pessoal acha que sempre está em vantagem quem vai decidir em casa, mas se você ganhar o primeiro jogo dentro da sua casa, a vantagem já vira para você, porque você joga pelo empate, então todo mundo com certeza tem noção disso. Daniel, nos últimos jogos, o setor ofensivo recebeu bastante crítica pelo fato de não estar conseguindo fazer os gols. Tem criado oportunidades, mas não tem finalizado em gol, não tem feito os gols. Como vocês dentro do grupo, que trabalham no setor ofensivo, que fazem parte, você e o Dodô, são responsáveis pela criação das jogadas, como vocês recebem esse tipo de crítica? Como vocês trabalham a cabeça para o próximo jogo estar sempre podendo fazer o melhor? Entender como você como atleta, como vocês acendem, como vocês recebem esse tipo de crítica? Acho que de forma natural, a gente tem que ser bem sincero, a gente sabe que está deixando de desejar ali na frente, em alguns momentos, com alguma finalização, às vezes até no último passe, então a gente tem que aceitar as críticas, que são verdadeiras, o time cria, mas infelizmente eles não estão conseguindo fazer o gol, então a gente tem que ter noção disso, que tem que treinar, aprimorar mais, e no jogo ter mais calma para conseguir fazer o gol. Já era um incômodo até essa situação? A gente até questionou isso, porque nos jogos contra os considerados grandes, contra o Palmeiras, depois São Paulo, agora para o último Corinthians, o Botafogo teve boas atuações, criou bastante, mas não finalizou, isso aconteceu em todas as partidas. Contra o Santos, você já gera um incômodo? Fica aquela coisa batendo ali? Não pode ser igual, a gente tem que ir... E como fazer esse modelo? Gera um incômodo, quando acabam os jogos, e você não conseguiu marcar o gol, isso gera um incômodo, mas não um incômodo que te atrapalhe na hora que a gente for para a partida contra o Santos, um negócio que vai estar na sua cabeça e ir te atrapalhando. Acho que tem que ser ao contrário, tem que ser algo que tem que te ajudar, para que você se concentrar mais, e quem sabe não for guardado para a hora certa, esse gol contra os grandes não sair na hora certa, que é o lado mais importante agora, é passar de fase. Daniel, para encerrar a minha parte, o Botafogo sofreu muito com lesões durante todo o campeonato, foram vários desfalques, e o Condé sempre tentando ajeitar o time da melhor forma possível. Para esse confronto com o Santos, o que a gente entende pela entrevista coletiva do Léo, após o jogo com o Corinthians, todo mundo vai estar disponível, ou o máximo de olhos possível, de acordo com os jogos anteriores do Bota. Quando isso é importante, ter de volta todo mundo, todo mundo podendo participar dos jogos, ter um grupo completo para um confronto tão importante como esse contra o Santos. Ah, com certeza, muito importante. Quanto às lesões, é um grupo, todo mundo chegou aqui no Botafogo querendo ser titular, então todo mundo tinha condições de ser titular, e quem pôde jogar depois das lesões, os outros jogadores foram muito bem, e agora vai ser muito importante estar o grupo todo à disposição contra o Santos, porque aumenta o número de substituições, opções no banco, para o time que ele pode escalar, então tudo isso ajuda. Pelo que você já vem observando no campeonato mesmo, já tinha uma, com algumas rodadas ali, para classificar o Botafogo já sabia que enfrentaria o Santos nas quadras. como vocês observam, tem alguma coisa na verdade do Santos que preocupa mais, que chama mais a atenção para vocês, pontos fortes, pontos fracos, vocês sabem o que precisa ser feito? Acho que o time do Santos, dos quatro grandes, acho que deve ser o time que tem um contra-ataque mais forte, um time muito leve, tem muitos jogadores jovens, são muito rápidos, então acho que é um jogo que a gente tem que ter mais atenção nisso, não pode dar muito contra-ataque para o time deles, porque é um time que sai muito rápido no contra-ataque, então tem que tomar cuidado com isso, com certeza. Desculpa te interromper, mas quando você falou desse lance do contra-ataque, do jogo rápido, tem a ver ali um pouquinho com o que vocês fazem às vezes? Ah sim, acho que hoje é uma tática de muitos times dentro de campo, contra-ataque é uma estratégia muito boa, às vezes você se fechar, você trazer o outro time para cima de você, para criar mais espaço na sala do adversário, e o time deles faz isso muito bem. Daniel, agora como você citou, os jogadores já estão, mais jogadores aí à disposição, o Iro Oliveira, que formou ali aquele quadrado no campo, junto com você, o Jones, o próprio Dodô, com a chegada do Alfredo, que antes era o Serginho, esse caso, quando ele está pelo Iro Oliveira, a entrada do Iro Oliveira, o que muda o seu posicionamento do Dodô, sem o homem da ponta, sem a referência do externo, você, o Dodô, vai ter que cumprir essa parte para ajudar o Eduardo Moraes? Acho que não vai mudar muito, porque em todos os jogos, quando mexeu nessas posições, trocou posições, eu e o Dodô, a gente se manteve no time, o Dodô sempre ficou ali pelo lado esquerdo, caindo mais por dentro, e eu também sempre mais por dentro, flutuando ali. Então acho que não vai fazer muita diferença não, quem entrar, quem não convé escolher, a gente tem que dar o melhor, e eu consegui sacar a vitória. Esse caso, ele que está pelo Iro Oliveira, facilita ou dificulta o trabalho seu do Dodô lá na frente? Acho que nunca dificulta, nenhum jogador que entrar no time vai dificultar o trabalho de ninguém. Acho que o Willian entrando, pode ser para mim assim, eu tenho um entrosamento maior com ele, a gente já treinou muito tempo juntos antes de chegar aqui, então acho que para mim é bom, o Willian, ele tem mais assim, ele tem mais entrosamento, ele dá muito passo por dentro ali para mim, ele me procura mais no jogo, mas quem jogar no time, todo mundo vai com certeza desempenhar um bom papel. Vamos trocar então, o que você conta, o que muda no seu posicionamento do Dodô para a entrada do Iro? Então, como eu disse, não dá para mudar nada, eu vou jogar por dentro, do mesmo jeito, o Dodô vai jogar por fora, eu não sei nem se eu que vou jogar, porque vai para o Léo, muda o time também, então não dá para eu saber, só depois quando a gente começar a treinar. Tchau. Tchau.